Tudo sobre todos os esportes. 45 minutos de informação pela TV 2 Cultura. Bezerra queria... E marcou Sócrates. Um cruzamento de terno, um Botafogo, zero São Paulo, aos 13 minutos. Bezerra reclamando que a bola havia saído pela linha de fundo. O Benz Paulis nada marcou. Banco do Botafogo em pé. Botafogo tem agora através Zé Sérgio, São Paulo buscando. Serginho. E empata no último instante o São Paulo. O Escolfaro não marcou. O Escolfaro deu impedimento. Aliás, o seu auxiliar, Vandevaldo Rangel. E o Serginho inconformado foi e chutou. E o cartão vermelho aconteceu para o comandante de ataque, Serginho do São Paulo.